Música As comissões da LERJ de Educação, de Ciência e Tecnologia e do Cumpra-se vão realizar audiências públicas em unidades da FAETEC para debater o decreto do governo do estado que transforma as unidades da rede em escolas cívico-militares. A estratégia do governo recebeu críticas de parlamentares, alunos e profissionais da educação. O decreto do governo foi publicado no Diário Oficial no dia 24 de março e chamou a atenção do meio acadêmico. Alunos e professores demonstraram preocupação em como o programa cívico-militar proposto vai ser implantado na rede FAETEC. O decreto determina que a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e as Secretarias Estaduais de Polícia Militar e Corpo de Bombeiros administrem as escolas. Em relação aos anos 70, 70 era uma ditadura. Então não existia, não é que existisse respeito não. Nós éramos tolidos de todas as formas, porque existia muito medo de que pudesse acontecer. Eu estudei em escola pública em que se tinha respeito e não tinha nenhum militar ali, nunca teve. E a gente tem condições de segurar. Eu não conheço um caso na rede FAETEC que precisou de polícia para ser resolvido. De acordo com o subsecretário da pasta de Ciência e Tecnologia do Estado, Edgar Leite, a transformação em escolas cívico-militares não tem a intenção de criar colégios com regime e internação militar, mas incentivar o respeito à hierarquia, à pátria e aos professores. Ele ressaltou também que não são todas as unidades da FAETEC que passarão pela mudança. Não se pretende aqui criar uma escola como, por exemplo, a Escola de Formação de Cadetes do Exército ou a Academia Militar de Aguilhas Negras. Não há um regime militar nas escolas e nem uma internação militar. A proposta da formação de uma escola cívico-militar, na verdade, é uma coisa bastante conhecida por todos aqueles que já estudaram em períodos anteriores, nos anos 70, nos anos 80. Eu acho que o objetivo da Escola Cívico-Militar, como ela está sendo proposta, como ela está sendo proposta, que não é a militarização da escola, é apenas introduzir certas práticas de respeito importantes ao funcionamento de um determinado grau e de momento da formação. Professores da rede chamaram a atenção para os atuais problemas nas unidades, que passam pela falta de professores e de infraestrutura para o desenvolvimento de pesquisas. Nós temos dificuldades diversas montas, a falta estrutural em várias unidades, mas, fundamentalmente, aquilo que está mais afligindo a comunidade acadêmica, na nossa visão, é a falta de profissionais. A nossa rede tem profissionais com uma idade mais avançada, muitos estão prestes a se aposentar, então, a emergência do novo concurso público, bem como a chamar mais concursados do concurso público que está em vigência. Os alunos também disseram que o formato educacional atual não impede os estudantes de alcançarem conquistas acadêmicas. Os exemplos que eu citei foram exemplos recentes de produções tecnológicas e científicas e culturais dos alunos, como o Nadolfo Bloch, que firmou parceria com uma das melhores empresas de marketing do país, que, inclusive, produz o marketing no Rock in Rio. Diversas produções tecnológicas, como em 2019, na nossa unidade, a construção de um baço mecânico pelo curso de eletromecânica, a construção de aplicativo pela nossa unidade, que ganhou o primeiro lugar numa feira tecnológica renomada aqui no país. E, assim, mesmo com o descondicionamento que temos recebido, nós entregamos e lutamos pela excelência e pelos resultados de excelência que nós temos que conciliar com todos esses problemas e essa luta. Por motivos de saúde, o vice-presidente educacional da FAETEC, José Wilson Pinto, não compareceu à audiência. Com isso, os deputados que presidem as comissões definiram que vão realizar novas audiências públicas. O objetivo é saber da FAETEC como o programa cívico-militar será implantado nas unidades da instituição. Primeiro, nós vamos fazer mais uma audiência onde a FAETEC possa explicitar de forma mais aprofundada qual é o seu projeto. Porque o que foi apresentado hoje aqui pela Secretaria de Técnologia foi uma visão muito geral de retomar valores cívicos. Olha, cantar o hino na escola não é problema para ninguém. Agora, alguém está achando que é isso que vai melhorar a qualidade da educação? Isso é muito inconsistente para ser o que vai sustentar a implementação desse modelo. Depois, vamos fazer de uma forma descentralizada para ouvir a comunidade da FAETEC e para mobilizar a comunidade da FAETEC, porque isso marca uma mudança estrutural. O certo seria o governador apresentar um projeto de lei, fazermos audiências, como fazemos em outros casos, aperfeiçoarmos. Também não houve consulta à comunidade escolar, aos conselhos escolares. Outra coisa que ficou claro nos depoimentos é que as escolas têm, sim, várias demandas. Precisão de recursos para a merenda, precisão de recursos para o laboratório, precisão de recursos para a biblioteca. Não é verdadeiro dizer que qualidade de escola pública está vinculada ao caráter militar. Temos muitos exemplos de quando há investimento do Estado do Poder Público nas escolas públicas, elas produzem, sim, ensino de alta qualidade, como temos vários exemplos no Rio de Janeiro, inclusive na rede FAETEC. Música 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 Música